Olá, bom dia empresários, empresários, empreendedores, empreendedoras. Estamos aqui iniciando mais um dia de lives. Essa live agora é dessa parte da manhã. A gente vai conversar um pouco com vocês sobre dicas jurídicas para manter a saúde da sua empresa. Então é um tema importantíssimo para que a gente possa, de maneira descomplicada, ajudar você que possui um negócio e que precisa mais do que nunca, nesse momento, de um suporte, de uma ajuda e o Sebrae está presente com você. E falando em presente, lançamos ontem o pacote de ferramentas e soluções chamada Sebrae Presente com Você. Esse pacote consiste, no Sebrae, através do site do portal sebraeatende.com.br Lá você vai encontrar ferramentas e soluções que vão ajudar à distância o seu negócio. Gente, está imperdível. Está imperdível. Se você puder, logo após a nossa live, entra lá no sebraeatende.com.br e você vai ter acesso a diversas informações, a diversas ferramentas e soluções práticas e com suporte de especialistas, de consultores que vai tratar individualmente com você sobre alguns temas e sobre alguns aspectos do seu negócio. Meu nome é Rogério Teixeira, sou gerente regional do Sebrae, especialista em pequenos negócios e nessa manhã a gente vai conversar com o Gustavo Góes, que é advogado e vai tratar um pouco conosco sobre dicas jurídicas para manter a saúde da sua empresa. E eu já vou verificar se o Gustavo já está aqui conosco para poder a gente já deixar tudo pronto para iniciar esse bate-papo com ele. Podem ficar fazendo comentários, perguntas. A gente está no tema agora jurídico para seu negócio, mas todas as vezes que vocês quiserem perguntar em algo, fique à vontade. Eu estou com o Gustavo, tá bom? E também, se você não segue ainda o canal Sebraeatende, comece a seguir. A gente está fazendo diversas lives. A gente está com essa agora, com o Gustavo, que já está aqui dividindo tela conosco. Hoje à tarde, às 15 horas, a gente tem outra live. E hoje à noite, às 21 horas, a gente também tem outra live. E o grande propósito dessas lives é isso, a gente levar dicas práticas para ajudar o seu negócio nesse momento. E também como ele pode se preparar para o pós-crise. A gente sabe que é um momento difícil, é um momento complicado, mas precisamos e teremos e enfrentaremos esse problema e sairemos mais fortes. E esse é o nosso grande objetivo. Gustavo, bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por você estar disponibilizando o seu tempo para poder dividir conosco aqui dicas para ajudar os empresários e empresárias. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, Rogério. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite, por estar aqui com vocês, por poder ajudar o SEBRAE, ajudar os empresários, microempreendedores e os MEIs a esse momento tão difícil que está acontecendo agora no país, no mundo como um todo, essa questão do coronavírus, que, de fato, foi uma situação que pegou muita gente de surpresa, porque a gente não mediu as proporções que se tomasse e ninguém preveu que uma situação dessa pudesse causar isso na economia. Então, muita gente ficou sem fluxo de caixa, não se preparou para esse momento, não achou que isso fosse acontecer e acabou que quebrou as pernas de muita empresa por aí e tem causado muita dificuldade para os empresários. Parabéns ao SEBRAE por estar desenvolvendo esse projeto. Não sequer estar diante dessas ocorrências. Hoje, a gente teria atendimento lá no SEBRAE, atendendo pessoalmente os empresários para tirar dúvidas das orientações jurídicas. Infelizmente, teve que fechar o SEBRAE, lá no gesto do Mercês, aqui em Salvador, mas não por isso o SEBRAE se manteve inerte, que está promovendo eventos, lives o tempo todo. Tem cursos gratuitos no site do SEBRAE. Tive também o privilégio de ver o Carlos Melli, que é o presidente nacional do SEBRAE, fazendo campanha para que as empresas comprassem de empresas locais, de Minoporte, justamente para manter essa economia local viva na medida do possível, obviamente, dentro da nossa economia, para que as coisas pudessem juntos, a gente possa vencer essa questão que está acontecendo hoje no nosso país. Bacana, Gustavo. Tá bom. Então, eu quero te deixar à vontade. Você preparou um material muito bacana para a gente. Fique à vontade. Eu tenho algumas perguntinhas, mas à medida do seu desenvolvimento, das suas dicas, eu vou fazendo perguntas e também mediando aqui o que o pessoal está falando conosco. Pronto, beleza. Rogério, primeiro eu queria deixar claro para o pessoal que a situação que a gente está vivendo hoje é uma situação que a gente não tem precedente, né? E, como eu tinha dito para você, a gente não imaginou que a situação do coronavírus fosse tomar tamanhas proporções, não só aqui no país, no Brasil, mas como um mundo como um todo. A economia global está desaquecendo, a tendência das últimas previsões, das últimas reportagens que a gente viu na internet, nos jornais, é que o PIB do Brasil deve zerar ou ser muito próximo a zero para este ano 2020. Mas isso não é uma situação apenas do Brasil. É uma situação global como um todo, mas que isso sirva como um desafio para os empresários, porque empresariar, ser empresário é não se dar por satisfeito e procurar se reinventar, ver as novas oportunidades, se remodelar, fazer campanhas de marketing. Eu vi, inclusive, recebi ontem um voucher de grupos de restaurantes que se associaram e estão vendendo vouchers para quando a crise acabar você poder utilizar. Então, você compra lá R$50 de voucher e você tem direito a gastar R$100 em qualquer dos restaurantes que estão ali naquele grupo que se associaram. Então, assim, é importante que o empreendedor procure fazer essas campanhas, procurem fazer essas ofertas, mostrar vantagens para o consumidor para justamente tentar movimentar e não ficar parado, atônito com tudo o que está acontecendo e sim correr atrás e não se dar por satisfeito. E, diante dessa crise toda, que é interessante deixar pontuado, porque é uma novidade, não foi algo que foi esperado, as proporções não foram esperadas, então, não só os empresários foram pegos de surpresa com o próprio governo, com as instituições que regulamentam a economia, o Banco Central, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, também foram pegos de surpresa porque ninguém tomou as proporções que estão acontecendo. E, em razão disso, a nossa legislação, hoje, vigorando no Brasil, muita coisa que tem na nossa legislação não previa situações para o caos que está acontecendo. especificamente em relação à legislação trabalhista, que é o que a gente hoje está mais tirando dúvida dos nossos clientes, é como é que fica a questão dos meus funcionários, como é que fica os meus funcionários, eu posso mandar para casa, não posso mandar para casa, posso dar férias, não posso dar férias. Em razão disso, hoje, em relação à questão trabalhista, a gente tem uma medida provisória 927, que tenta regulamentar isso, mas regulamentou, mas não foi o suficiente. Diariamente, a gente tem recebido notícias de resoluções que são editadas pelo Ministério da Economia, pela Receita Federal. A gente espera que o governo federal venha editar outras medidas provisórias, melhorando ou dando maiores soluções para toda a economia, não só para os empresários, mas a questão previdenciária, que a gente sabe que hoje está um caos, a questão do setor aéreo, tem uma medida provisória regulamentando essa questão, mas ainda está tudo muito novo. A gente tem quase 15 dias de crise, a gente sabe que 15 dias, para quem está na pele, é muito tempo, mas o processo legislativo, o processo para regulamentar essas questões, a gente não tem hoje arcabouço. E perante o Congresso Nacional, e perante o Presidente da República, e aí tem uma questão política também, a gente sabe que existe uma burocracia inerente ao processo legislativo para que essas coisas aconteçam. Então, assim, muitas das situações, infelizmente, a gente não tem saída por conta que a legislação não prevê. Então, a gente tenta adequar uma coisa à outra, certo? Exemplo, questões que não teve, até agora, solução, que está sendo um clamor público. É a questão da declaração de imposto de renda para a pessoa física, que está se pedindo muito para que seja adiada a data de emissão das declarações de pessoa física do imposto de renda. Até agora, a Receita Federal não editou nenhuma norma, o Ministério da Economia não editou nenhuma norma, postergando esta data. mas o que foi, o que teve ontem, você vê como a situação todo dia é uma coisa nova. Ontem, saiu um ato do Ministério da Economia conjunto com a Receita Federal, postergando a data para a emissão da DFIS e da DAS-MEI, que são as declarações justamente para micro e pequenas empresas e do MEI, no qual indica o número de funcionários, rendimentos do ano 2019, ganho de capital, traz as informações mínimas da empresa e essas declarações deveriam ter sido enviadas até, seriam enviadas até dia 31 de março. E ontem, saiu uma portaria, que é uma portaria, não é uma portaria, não é uma resolução 153 da Receita Federal, postergando o prazo para 30 de junho. Então, se você é MEI, microempresário, ou tem uma empresa de pequeno porte, a sua declaração, que você deveria enviar, a declaração da DFIS ou da CISMEI, que deveria enviar até dia 31 de março desse mês, já está postergada para dia 30 de junho. Então, isso saiu ontem. Está em vários jornais, inclusive, anunciando essa medida. Outra coisa que saiu essa semana, dia 18 de março, foi a questão da postergação dos impostos federais para as empresas optantes do SIMPLES. E aqui, Rogério, é uma situação bastante peculiar e importante de ressaltar, que eu gostaria de deixar claro para as empresas, é que a questão da empresa adotar o sistema SIMPLES de arrecadação tributária, o que significa isso? Uma empresa ser do SIMPLES. significa que todos os impostos da empresa são pagos, são arrecadados através de uma única guia, certo? Mas, a depender do ramo da atividade dessa empresa, ela arrecada mais ou menos impostos. O que significa isso? Uma empresa do ramo de serviços, ela pode arrecadar o ISS, que é o Imposto Municipal, mas ela também paga ICSLL, que é a Contribuição Social por Lucro Líquido, ela paga o Imposto de Renda, PJ, ela paga vários impostos federais e municipais na empresa de prestação de serviços. Se a empresa for uma que vende produtos, ela vai pagar ICMS. O ICMS é o Imposto Estadual. Só que na hora de ela fazer o pagamento desse imposto, ela paga através de uma única guia, que é a guia DAS, certo? E a Receita Federal editou essa resolução 153, no dia 18 de março, na segunda-feira da semana passada, adiando, postergando os impostos federais do Simples. Então, você que é empresário e tem as guias para pagar no dia 20 de abril, referente a março, 20 de maio e 20 de junho, sempre referente ao mês anterior, porque as guias 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho se referem. É referente a março, abril e maio, certo? Os impostos federais serão postergados para os meses de outubro, novembro e dezembro. Ou seja, em outubro haverá cobrança dupla de imposto federal. Então, a guia das do mês de 20 de abril, o empresário não precisaria pagar. Só que existe uma questão que eu gosto de deixar claro é que o que foi postergado o pagamento foi o imposto federal. Só que na guia das também inclui o imposto municipal ou estadual. Então, você que é empresário que recebeu a notícia que a sua guia dos meses de abril, maio e junho não precisa ser paga, é necessário que você entre em contato com o seu contador e verifique qual é o imposto municipal ou estadual que você também paga através das guias das e se foi ou não postergado também esse imposto. Eu lhe falo isso porque eu sou prestador de serviço, na minha guia das, sou do Simples, na minha guia das, eu pago também ISS. E aqui em Salvador, não foi baixado nenhum ato pela Secretaria Fazendária Municipal postergando o imposto de ISS. Então, eu já estou em consulta com o meu contador pedindo para verificar essa possibilidade de eu pagar o imposto de ISS destacado. Então, esse mês de abril que vem eu vou pagar só o ISS e os outros impostos que eu devo pagar através da guia das eu vou pagar somente em outubro. Então, é importante ver isso para o empresário não ficar inadimplente perante os municípios e perante o Estado em que ele eventualmente tiver empresa e a emissão alta fiscal for nesses locais. Ô, Gustavo, me permita só um ponto. Para quem é MEI, ele pode consultar diretamente no portal do empreendedor, portaldoempreendedor.gov.br, lá a guia, como ela é gerada automaticamente, você já vai perceber que ela foi postergada para outubro, novembro e dezembro. Isso que o Gustavo traz, gente, é importante que, veja só, ele falou de ter adiado, não foi cancelado. Tanto é que ele chamou atenção, você vai pagar em outubro, novembro e dezembro ela de maneira acumulada, duplicada, porque ela foi postergada. então é só um fôlego a mais para o seu fluxo de caixa nesse momento, mas que você precisa, como você faz sua programação de planejamento financeiro para pagar o décimo terceiro, por exemplo, de um colaborador seu, faça essa programação porque quando chegar em outubro, novembro e dezembro, você vai pagar a guia duplicada porque abril, maio e junho foi postergada para o fim, novembro e dezembro. Não é isso, Gustavo? Exatamente. Aí você pode me perguntar por que esses impostos simplesmente não foram perdoados? Aí entra a questão da burocracia legislativa no nosso país, porque não pode simplesmente a Receita Federal se eximir de receber o imposto, então precisaria de um processo legislativo, no caso do Congresso Nacional, passar pelas duas casas, aprovar uma lei para que esses impostos fossem perdoados, remidos. Então, como isso não houve, até o presente momento que existe uma burocracia que é normal do processo legislativo acontecer, então a medida adotada mais eficaz e imediata foi justamente tentar postergar esses impostos para que, pelo menos, nesse primeiro momento o empresário tenha condições de respirar. E se você não for, você empresário não for do Simples Nacional, existe a possibilidade da gente ingressar com a ação judicial na justiça pedindo a postergação dos impostos, porque essa postergação só foi para quem é do Simples, quem não é do Simples, o pagamento dos impostos está acontecendo de maneira normal, com os prazos todos mantidos como se nada tivesse acontecido. E aí, hoje a gente já vê na justiça várias empresas entrando com ações judiciais pedindo para que também seja postergado o pagamento de imposto para justamente essas empresas poderem fazer um provisório de caixa, se organizar financeiramente porque a situação realmente é um tanto peculiar. Outra questão, Rogério, que teve mais duas alterações que teve referente à questão governamental recente fora a questão trabalhista que eu vou pontuar daqui a pouco é que os prazos das certidões negativas de débitos federais ela normalmente tem um prazo de seis meses. Hoje, o prazo de seis meses foi alongado por mais de 90 dias. Então, se você é empresário e tem uma certidão de débitos negativos da Receita Federal prestes a vencer ou que já foi emitida saiba que essa certidão além dos 180 dias de validade normal, regular dela, ela vai ter o prazo de mais 90 dias. E por que o governo fez isso? Justamente porque como está uma situação de crise econômica é esperado, é previsto que várias empresas não venham cumprir com o pagamento de todos os impostos necessários e devidos e que venham eventualmente ser incluídas na dívida ativa da União e assim ser negativada. Só que mesmo negativo existe uma restrição lá no cadastro da empresa perante a Receita Federal se ela tiver de posse da certidão negativa ela pode com essa certidão negativa realizar empréstimo bancário ela pode realizar financiamentos ela pode fazer compra para o fornecedor que os fornecedores exigem esse tipo de certidão justamente porque antes do registro ela conseguiu tirar uma certidão então eu recomendo a todos os empresários que puderem botem lá no Google certidão negativa a Receita Federal aí vai entrar na página da Receita Federal bota o CNPJ e consegue tirar gratuitamente de maneira imediata a certidão se a certidão estiver negativa ela vai sair imediatamente se a certidão já estiver positiva aí tem que ter cautela para verificar qual foi a razão da certidão ser positiva e aí não tem muito o que fazer entendeu porque a certidão já está positiva mas se a certidão for negativa ela vai ter a validade de 6 meses mais 90 dias então fôlego a mais que o empresário tem de poder fazer negócios e garantir a lisura do seu nome dizendo que o seu nome está limpo mesmo que no cadastro da Receita Federal venha no futuro a inscrever alguma coisa tá bacana Gustavo não sei se você ainda teve condições de se debruçar que é uma pergunta que o pessoal tem feito muito que era aquele auxílio para o informal e para o MEI que era de 200 aumentou para 500 aumentou para 600 que foi aprovado pela câmera ontem ainda está em análise do Senado você consegue já trazer alguma coisa para a gente sobre isso você conseguiu se debruçar eu já acordei cedo estava lendo mas aí eu não sei se você consegue nos ajudar também nesse sentido vamos lá essa proposta que foi feita lá que já está no processo legislativo que foi para o Senado hoje é uma proposta que ainda vai passar pelo Senado aprovado pelo Senado vai para a mão do Presidente da República para ele assinar e eventualmente fazer alguns vetos nos artigos que ele entender que não é cabível ou que é inconstitucional enfim pelas razões dele então assim é um processo que está até Celery está sendo realizado por conta totalmente por meio virtual então para a gente isso é uma questão até interessante a gente que é advogado é uma situação interessante porque mostra inclusive que os governantes eles não ficaram parados diante da questão do coronavírus e mesmo assim criaram situações para driblar a situação que a gente está vivendo hoje e mesmo com o coronavírus o processo legislativo tem funcionado e tem que funcionar porque senão o país não anda porque precisa de leis justamente para regulamentar a situação que a gente está vivendo hoje e a notícia que eu tenho é é que essa ajuda é para famílias se eu não me engano de até três salários mínimos de renda da família e que vão receber de 600 até 1.200 reais de ajuda eu confesso a você que eu não me debrucei ainda porque como a gente acaba recebendo notícias todos os dias e todo dia tem uma novidade e infelizmente a gente tem uma promessa do nosso presidente da república de editar uma medida provisória regulamentando a questão da economia como um todo e todo dia ele diz que vai sair uma medida provisória e toda a gente dorme com a esperança de uma medida provisória sair no dia seguinte a MP 927 que eu vou comentar daqui a pouco que regulamentou as questões trabalhistas ela foi publicada 10 horas da noite num domingo então quando você menos espera o governo editou uma medida provisória então assim infelizmente justamente por conta desse impasse se sai se não sai como é que sai quando sai não sai exatamente da maneira como foi divulgada acabei que eu me resguardei preferi aguardar o processo legislativo em si ser efetuado porque acaba que é muita especulação entendeu então é complicado mas o que eu te digo é a tendência é para as famílias que tenham até três salários mínimos de renda o governo promete fazer um pagamento de um seguro que vai de 600 reais por pessoa até 1.200 por família porque eu falo 1.200 por família porque numa mesma família até duas pessoas vão poder receber esse auxílio essa legislação também que está sendo feita esse projeto de lei que está sendo discutido agora no Senado também prevê a questão do INSS porque hoje se o empregado ficar afastado das suas atividades da empresa os primeiros 15 dias é pago pelo empregador depois disso passa para o INSS e o empregador começa a receber auxílio-doença então esse projeto de lei também prevê que o INSS pague desde o primeiro dia do afastamento do empregado justamente também como uma medida de desafogar o fluxo de caixa das empresas porque pagar 15 dias de empregado para o empregado não contribuir com o rendimento da empresa é um custo que hoje diante da situação social do país está um pouco complicado já é um ajudo de fôlego a mais para o empregador Ô Gustavo então a dica que você dá é importante a gente esperar que ele seja regulamentado decretado pelo presidente para que a partir daí a gente compreenda direito quanto é para quem é e quais são todas as regras porque como você disse há muita especulação há muita especulação e assim o Congresso a Câmara aprovou aí foi para o Senado agora o Senado pode aprovar na integralidade a redação da Câmara ou pode fazer alterações em fazendo alterações isso volta de novo para a Câmara para a Câmara aprovar o que foi alterado ou fazer novas alterações novamente então fica nesse ping-pong depois disso ainda depois de aprovado vai para a mão do presidente da República para ele assinar e quando ele assina para realmente dar validade à norma ele ainda pode fazer alterações então assim é até complicado fazer especulações principalmente aqui que a gente está no data informativo porque assim às vezes eu passar uma informação para o empresário já pode começar a fazer conta com esse dinheiro que ele vai receber e no final das contas não ser exatamente isso e acabar frustrando o empresário ou um pai de família enfim o ideal é ter cautela o que eu sempre digo para os meus clientes não se dá satisfeito diante da situação atual procurar inovar porque assim e é engraçado Rogério que eu fico brincando antes da crise do coronavírus todo mundo reclamava do governo todo mundo reclamava da economia que as coisas estão difíceis e tudo mais agora todo mundo continua reclamando então assim não é porque as coisas estão difíceis que a gente tem que se acalmar que a gente tem que se dar para o vencido sempre as coisas vão ser difíceis óbvio que cada cenário tem os seus parâmetros de dificuldade óbvio que o governo pode de uma maneira maior ou menor ajudar os empresários mas não ficar esperando pelas mídias do governo não ficar esperando pelo outro fazer algo para que você faça algo entendeu e o Sebrae passa muito isso Gustavo eu botei uma pergunta aí na tela que eu escolhi a do Flávio e algumas outras as pessoas perguntaram se naquela questão lá que você falou anteriormente da prorrogação o empresário ele é obrigado a aceitar ou se ele quiser optar por pagar agora ele morre ele pode pagar logo ele pode pagar logo agora sim em relação é o Flávio não é isso? Flávio o que eu lhe digo é o seguinte o que a recomendação e aí o Sebrae tem cursos e mais cursos e especialistas para lhe dizer em forma melhor é que no momento o que você pudesse guardar de caixa e de guardar de recursos faça porque a gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar há uma especulação que vai findar agora em abril outros dizem que em maio outros já tem uma visão um pouco mais pessimista jogam mais para frente mas assim tudo bem você tem condições de fazer os pagamentos do imposto agora na sua integralidade ótimo maravilha mas se você pode postergar isso postergue pegue esse dinheiro invista em outra coisa invista em novas ideias mas é uma oportunidade que você está tendo de segurar um dinheiro no caixa da sua empresa que pode ser que você venha a precisar então se pode fazer se pode postergar postergue entendeu? porque realmente a gente não sabe quais são os cenários futuros que estão vindo por aí e a gente não sabe até quando essa crise do coronavírus vai acontecer então melhor ficar com dinheiro na mão do que dar com governo perfeito você fique à vontade então para seguir aí o seu roteiro e aí eu qualquer coisa eu vou interagir tem mais um adiamento Rogério tem mais um adiamento que foi a questão do FGTS eu falei do adiamento da guia DAS falei do adiamento da declaração do MEI e das empresas optantes do Simples que seria agora dia 31 de março e tem mais um adiamento que foi feito pela medida provisória 927 que é justamente a questão do FGTS então os FGTS dos seus empregados que seriam agora nos dias 7 de abril 7 de maio e 7 de junho o governo perante essa medida provisória postergou também o pagamento desse valor e parcelou em 6 vezes então esses 3 meses de FGTS que corresponde a 8% do valor do salário do empregado o empregador pode parcelar essa dívida em até 6 vezes nos meses de julho setembro outubro novembro de dezembro então ele pega o valor total desses 3 meses e dilui em até 6 parcelas e é da mesma questão que o Flávio é obrigado a guardar não não é mas a mesma recomendação se você pode postergar o pagamento desse imposto desse valor desses 3 meses para frente recomenda-se que faça justamente porque você ganha um fluxo de caixa você se resguarda perante questões futuras porque quem tem dinheiro trabalhar com dinheiro na mãe é mais fácil sem dinheiro que é complicado né e uma feitas essas essas pontuações tem uma questão que eu gostaria de deixar bem claro Rogério que é a questão da possibilidade dos empresários pedir revisão dos seus contratos contrato de aluguel contrato com fornecedores contrato com prestadores de serviços no sentido de que existe uma teoria que é chamada teoria da onerosidade excessiva ou também teoria da imprevisão que diz que sempre que haver um desequilíbrio no contrato o que significa isso o valor que você paga por algo do contrato pelo objeto do contrato for muito acima daquilo que você recebe de troca bem como que esse desequilíbrio decorre de um fato novo um fato que você não poderia prever e um fato que não faz parte das suas atividades comuns da sua empresa né que não seja uma coisa que já era esperada dentro da atividade de negociar que você faz existe a possibilidade de revisão dos contratos então hoje diante do coronavírus do covid-19 é uma situação nova é uma situação imprevisível que não faz parte do objeto de 99% das empresas hoje do nosso país e que causa o desequilíbrio de muitos contratos um exemplo que eu sempre dou meus clientes é a questão de contratos de aluguel principalmente aluguel de shopping center em que foram obrigados a fechar por decreto municipal aqui em Salvador e em várias cidades do interior da Bahia São Paulo a ordem de fechamento é 100% do comércio tirando as atividades essenciais então assim se você tem uma loja que é alugada e no shopping center e foi obrigada a fechar houve um desequilíbrio porque você paga um valor do aluguel e que em shopping center é alto a gente sabe disso e por que é alto? porque existe um fluxo de pessoas porque você espera ter uma expectativa de venda mais alta do que se você montar uma loja fora do shopping center e tudo mais então a partir do momento que houve um decreto municipal determinando o fechamento dessa loja há um desequilíbrio ou seja está pagando um valor muito alto por algo que você não está tendo em troca e esse desequilíbrio causou justamente conflato novo e imprevisível que quebrou o coronavírus então existe a possibilidade sim de você renegociar esse valor desse aluguel e eu não digo só do aluguel do financiamento do empréstimo bancário que você fez com fornecedores que você paga um valor fixo mensal para um determinado serviço então assim em um primeiro momento a gente recomenda que essas negociações sejam feitas de maneira administrativa mas se não for possível de maneira administrativa você recorrer a esse seu fornecedor tentando negociar você pode também entrar pela via judicial para tentar rever esse valor e tentar diminuir é aquela questão que eu estou falando aqui sempre o fluxo de caixa tentar diminuir o prejuízo ora se você paga um valor X pelo lugar de uma loja de um shopping center não é justo que o mês inteiro o shopping center faça o fechado ou pelo menos 15 dias que seja você paga o valor cheio você não teve rendimento você não houve novos fluxos de pessoas na sua loja então vamos tentar entrar com o contato com o shopping ver se a gente consegue diminuir o valor do aluguel ver se a gente consegue proporcionalizar o valor do aluguel pelo número de dias que o shopping esteve aberto e mesmo assim olha lá porque quando esteve aberto nem todo mundo foi para o shopping então assim tentar fazer essa negociação para justamente tentar diminuir o prejuízo do empresário ele puder alocar esses recursos que ele está gastando com a alocação em outros locais ou com pagamento de empresários ou com marketing digital que hoje está super em alta com contratação de novas demandas que ele possa querer investir mas a questão é procurar meios de renegociar as dívidas inclusive não só de empresário para empresário mas também de empresário cliente consumidor que eu gosto também de ressaltar isso então se você é dono de uma academia ginástica por exemplo e foi obrigado a fechar o seu cliente está se sentindo prejudicado em razão de não poder estar indo para a academia então assim procure com esse cliente também renegociar a dívida deste cliente mas aí já faça a proposta de você tentar fazer um pós-venda ou postergar o vencimento do contrato futuro ou de alguma maneira você tentar não derrover o dinheiro efetivamente para essa pessoa mas tentar fazer um pós-venda um marketing para que esse aluno não queira rescindir o contrato contigo justamente porque ele não pôde malhar por um determinado período enfim mas saiba que o seu cliente também tem direito de renegociar essa dívida contigo e é interessante que essa questão de renegociação de dívida renegociação de valores hoje os bancos os principais bancos que a gente tem hoje que é o Banco Brasil Caixa Econômica Bradesco Santander hoje eles já estão disponibilizando no próprio site e nos aplicativos deles desses bancos propostas de renegociação automática então se você não está tendo condições de pagar um empréstimo um financiamento no próprio site já tem lá clica aqui peça um pause no pagamento de suas dívidas pelo prazo de 60 dias tem banco que eu já vi que ele está parcelando o valor do cartão de crédito com juros tem juros ainda mas um juros menor do que seria aplicado normalmente justamente já se antevindo nessa questão da possibilidade de ter uma demanda alta de processos judiciais pedindo a renegociação dessas dívidas então aí está o marketing que o banco está fazendo ele sabe que o cliente dele tem direito a uma renegociação da dívida então ele se antecipa e faz uma propaganda disso olha como eu sou bonzinho e está renegociando essa dívida olha como eu vou dar um pause você não precisa me pagar duas parcelas vamos renegociar essas duas parcelas e jogar lá para o final do seu financiamento então assim esse é um marketing inteligente que a gente sempre está propondo para os nossos clientes de tentar fazer com que já que você é obrigado por ler a fazer determinada coisa pega essa coisa que você é obrigado a fazer reverta como se fosse algo benéfico que você estaria dando para o seu cliente ô Gustavo esses exemplos que você deu servem tanto para shopping para centro comercial como também serve também para cartão de crédito boleto enfim é o momento de negociar com todos os seus credores isso devido à situação atípica perfeito com todo mundo você pode negociar óbvio que em algumas situações a gente vai ter um vai ter mais respaldo para você tentar renegociar do que outros né porque até bem da situação mas em todas as situações principalmente naquelas situações em que você pagou mas não teve uma contraprestação efetivada ou a contraprestação foi fracionada e você só recebeu em parte a contraprestação a possibilidade de negociação a possibilidade de você rescindir o contrato e pedir para não ser aplicada a multa para rescindir o contrato justamente porque o serviço não foi prestado ou a multa ser proporcional a quantidade do serviço foi prestado a gente vê isso com uma facilidade muito grande na questão das companhias aéreas eu não voei na companhia aérea tive que cancelar a viagem porque a fronteira do país X foi cancelada então assim não estou voando porque não quero mas a fronteira do país para a qual eu ia está fechada então eu quero a evolução do dinheiro de maneira integral especificamente na questão do setor aéreo existe uma norma regulamentando isso e tudo mais mas o que eu quero dar essa sensação é existe a possibilidade de negociação justamente porque a contraprestação de uma maneira geral não está sendo entregue da mesma maneira que se previu no contrato inicialmente então a proposta é procure os seus fornecedores renegocie suas dívidas vocês têm em regra direito a renegocieção dessas dívidas obviamente que é necessário sinalizar o caso concreto de dívida por dívida tá não é a maneira geral mas é necessário sinalizar o caso concreto e tente renegociar e mais tente renegociar e não aceite a primeira proposta de renegociação porque a gente sabe que sempre tem uma proposta melhor atrás da proposta que é apresentada então assim não se dê satisfeito peça um desconto maior peça um parcelamento maior tente segurar o máximo de recursos financeiros que você tem hoje em caixa porque a gente não sabe por quanto tempo essa situação vai perdurar então é importante segurar recursos agora para ter fôlego no futuro para continuar caso essa crise se prolongue por mais tempo tá perfeito Gustavo eu vou aproveitar aqui e te fazer uma pergunta também o que você poderia trazer para a gente da parte trabalhista para esse momento pronto Roger a gente ia começar aqui agora vamos lá a questão trabalhista foi o primeiro ponto depois que começou a crise que os empresários começaram a ficar preocupados por quê? porque como houve uma demanda para as pessoas ficarem em casa durante a crise do coronavírus justamente para não transmitir a doença passar adiante não contaminar as outras pessoas a primeira coisa que os empresários ficaram preocupados foi e os meus empregados eu mando para casa o que eu faço com essas pessoas que estão aqui na minha empresa trabalhando e acho que a maioria quem pôde trabalhar de casa foi para trabalhar de casa eu estou agora em casa no meu quarto está todo mundo no escritório trabalhando de casa e acho que a maioria das empresas que prestam o serviço que pôde fazer isso fez também nós do Sebrei também viu Gustavo estamos todos em casa eu estou em casa todo mundo trabalhando né é inclusive nossos 0800 570 0800 que está funcionando cada operador está em sua residência prestando o serviço porque a gente sabe que nesse momento o empresário precisa de muito suporte para poder tirar todas essas dúvidas que você está vendo aí que estão aparecendo para a gente também mas continue não então e aí a medida provisória 927 que eu falei aqui algumas vezes e agora eu vou falar basicamente dela sobre as questões trabalhistas vamos lá o que é a medida provisória a medida provisória é uma lei vamos dizer assim de uma maneira simples baixada pelo presidente da república no qual tem a validade de 60 dias sendo prorrogada por mais de 60 dias para ela ter validade ela precisa depois ser aprovada pela câmara e depois pelo senado e aí ela efetivamente vira uma lei mas enquanto não passar pela câmara e não passar pelo senado ela é chamada de medida provisória e ela tem uma validade validade de 60 mais 60 dias certo no dia 22 de março que é um domingo que eu comentei com você agora há pouco o presidente da república baixou essa medida provisória a 927 alterando algumas questões da CLT justamente para dar uma apaziguada dar uma acalmada no setor econômico e regulamentar a questão das pessoas o regime de trabalho das pessoas a maioria das pessoas quem pôde vou falar a maioria não mas quem pôde passou a trabalhar de casa e isso é chamado de teletrabalho ou de home office certo? Antes dessa medida provisória 927 que é do dia 22 de março para o trabalhador passar a trabalhar de casa trabalhava presencialmente na empresa e passou a trabalhar de casa ele precisaria de concordância do empregado hoje com a medida provisória se o empregador quiser mandar o empregado trabalhar em casa ele pode independente do aceite ou não do empregado então passa a ser um direito exclusivo de escolha do empregador antes necessitado das duas partes concordarem antes era necessário fazer primeiro antes do empregado ir para casa trabalhar era preciso fazer um acordo decidindo como é que ia ser a questão do salário se ia ter algum tipo de ajuda pelos recursos que estavam utilizados pela internet pela luz pelo computador e tudo mais hoje não a medida provisória autoriza que o empregador determine o encaminhamento do empregado para casa para trabalhar fora das dependências da empresa desde que comunique ele com até 48 horas de antecedência ou com meio escrito ou com meio eletrônico Gustavo tem meio eletrônico até mensagem de whatsapp um e-mail qualquer tipo de correspondência que há entre o empregado e o empregador então o empregador determina que o empregado vá para casa tem 48 horas para o empregado obedecer essa ordem do empregador e o empregador tem até 30 dias após isso para montar um contrato entre a empresa e o empregado regulamentando essas questões do trabalho em casa e no caso específico agora com a medida de 1927 não há necessidade desse regime de teletrabalho ou regime de home office ser anotado na carteira de trabalho o que era exigido antes então antes se o empregado ia trabalhar em casa estava anotado na carteira de trabalho dele regime de teletrabalho hoje não há necessidade não há necessidade por quê? porque foi justamente por conta dessa necessidade se a gente fosse pegar todas as carteiras de trabalho de todo mundo para anotar que está trabalhando de casa o trabalhador vai em casa pega a carteira volta existe um fluxo de pessoas na rua que é desinteressante então foi determinado que as pessoas fossem para casa basta comunicar com 48 horas de antecedência pode ser whatsapp pode ser e-mail essa comunicação e o empregador tem até 30 dias depois para fazer um acordo com o empregado decidindo como é que ficariam as questões das despesas por quê? não é justo para o empregado também que ele vá para casa ele passe a usar a internet dele ele passe a gastar mais luz porque ele passou o dia inteiro na empresa agora não passa então assim é justo o empregado o empregador deve fazer uma remuneração a maior para o empregado a título de verba indenizatória significa isso que esse valor a mais que está sendo falado para o empregado pela utilização desses recursos não entra para o cálculo de FGTS INSS 13º férias porque é uma verba de indenização é uma verba custear essas despesas Gustavo mas eu não tenho computador em casa eu não tenho notebook para trabalhar é a obrigação da empresa fornecer os equipamentos para o empregado se a empresa não fornece esses equipamentos se o empregado está à disposição do empregador e tem condições de ficar ele recebe o salário sem efetivamente trabalhar porque é a obrigação da empresa fornecer esses equipamentos e aí entra um nicho de mercado inclusive que deve estar crescendo bastante que é a questão de aluguel notebook aluguel de computador de tablets e tudo mais que hoje existe está em ascensão justamente por essa questão do home office tem mais uma peculiaridade é que enquanto o trabalhador estiver trabalhando de casa Rogério não há necessidade de pagamento do vale transporte então já há uma economia para o empregador porque justamente se o empregado não está tendo necessidade de se deslocar casa-trabalho trabalho-casa não há motivo para ele fazer esse pagamento do vale transporte então a partir do momento que o empregado começar a trabalhar de casa recomenda-se que seja adotado seja arquivado essa notificação do empregado certo e que se suspenda o pagamento do vale transporte justamente porque não está tendo esse deslocamento de um local para o outro tá bom? Isso é a primeira medida um dos tópicos da medida adotada pelo governo que é a medida provisória 927 existe várias outras aqui que eu estou passando uma por uma tá? Outra questão é do teletrabalho pode ser aplicado com essa medida provisória passou a ser permitida adoção do teletrabalho para jovens jovens aprendizes e para estagiários certo? Então se você tem estagiário pode mandar para casa também trabalhar sabendo que é obrigação da empresa fornecer recursos para que ele possa trabalhar de casa certo? Você colocou aqui um comentário Isso Michel me pergunta Férias essa parte de férias é bastante interessante porque houve bastante alterações Antes da medida 927 para o empregador deferir férias ao empregado o empregado necessita necessitaria trabalhar por 12 meses que é justamente os 12 primeiros meses chamado de período aquisitivo Cumprindo o período de aquisitivo o empregador tinha mais um ano para determinar quando é que o empregado iria tirar férias certo? Com a medida provisória mesmo o empregado não tendo cumprido o período aquisitivo pode o empregador determinar que o empregado saia de férias ou seja eu tenho 4 meses na empresa não tem problema você vai tirar férias tendo trabalhado 4 meses não tem problema nenhum antes só era possível dar férias depois de cumprido 12 meses um ano de trabalho certo? Então hoje o empregador pode determinar que o empregado saia de férias mesmo não tendo adquirido o período aquisitivo certo? Antes para dar férias é necessário avisar o empregado com 30 dias de antecedência justamente para dar tempo para o empregado se organizar ver se ele iria viajar como ele iria enfim se organizar com a família dele hoje é necessário tão somente uma comunicação com 48 horas de antecedência também por escrito ou por meio eletrônico o que é meio eletrônico mensagem de whatsapp e-mail qualquer forma de comunicação com o empregado e importante para o empregador guarda esta informação é sempre interessante Rogério eu sempre recomendo aos meus clientes quando for mandar uma mensagem eletrônica evita mandar mensagem eletrônica por whatsapp porque o whatsapp se perde o celular perde cai em chão quebra cai em vaso sanitário cai na piscina pega chuva com e-mail não fica lá registrado bonitinho então daqui a 5 anos se quiser procurar uma mensagem eu vou lá na minha caixa de entrada e procuro mas não tem e-mail não tem problema pode mandar por whatsapp mas recomendo que dê o print na tela do celular e guarde essa mensagem que você informou ao seu empregado que ele vai tirar férias a partir de determinada data porque no futuro ele pode precisar dessa informação e é muito importante que ele tenha meios guarde toda a documentação para se resguardar no futuro porque a gente não sabe o que pode vir no futuro então toda a documentação tem que ser muito bem guardada certo? então vamos lá para deferir férias não preciso ter completado o período aquisitivo preciso avisar meu empregado com 48 horas de antecedência por meio escrito ou meio eletrônico tá? o pagamento das férias que antes era obrigado a acontecer até 2 dias antes do empregado tirar férias agora eu posso pagar até 5 dias do mês subsequente do bolso das férias ou seja por que isso? justamente para um fôlego de caixa da empresa porque antes a empresa para dar férias o empregado tinha que pagar o salário mais um terço com 2 dias de antecedência agora não o empregado tira férias e depois recebe o salário do mês que está tirando férias e esse um terço Rogério que antes era pago justamente com 2 dias de antecedência o empregador pode pagar até quando for pagar o décimo terceiro que geralmente é em dezembro então ele pode dar férias agora vamos supor que ele dê férias dia 1º de abril ele pode pagar o empregado até 5 de maio e esse um terço de férias ele pode pagar em dezembro justamente com um meio de tentar a quebra de caixa da empresa e dar fôlego ao empresário e possibilitando ao mesmo tempo que o empregado não fique sem renda porque ele está de férias ele está sem trabalhar mas ele está recebendo o dinheiro do salário dele porque as férias são remuneradas então ele está recebendo o salário ele não tem poder de comprar no mercado de comprar serviços pela internet então assim a economia continua rodando ao tempo que o empregado está de férias certo? Antes mas de uma observação para a questão das férias antes o abono o que é abono o empregado tem 30 dias de férias antes da medida provisória 927 o empregado poderia pedir ao empregador para comprar 10 dias de férias e ele recebe esses 10 dias de férias como abono hoje essa questão do abono as férias só podem ser convertidas em abono se o empregador quiser antes era se o empregado quisesse então também porque a questão da conversão das férias em abono justamente para o empregado ficar em casa então se o empregador percebe que o empregado não tem atividade para fazer na sua empresa e ele quer converter em abono o empregador pode falar não você vai tirar suas férias normais seus 30 dias regulares você vai ficar em casa os seus 30 dias entendeu? justamente para evitar que o empregador tenha que tirar dinheiro de caixa para comprar essas férias do empregado que o empregado às vezes não tem o que fazer na empresa justamente porque o comércio está fechado enfim certo? quando as férias coletivas eu falei férias individuais vamos lá férias individuais 48 horas de excelência pode pagar as férias até 5 dias no mês subsequente ao gozo das férias um terço de férias pode ser pago até dezembro junto com o 13º certo? o abono necessita de autorização do empregador tudo bem? e as férias coletivas seguem no mesmo ritmo é necessário apenas 48 horas de antecedência para de aviso ao empregado de suas férias antes era necessário 15 dias antes era necessário também que o sindicato da categoria profissional fosse notificada que essas férias coletivas iriam acontecer hoje com a medida provisora não há necessidade da empresa notificar o sindicato informando que está concedendo férias coletivas aos seus empregados tá bom? Gustavo vamos lá Gustavo quero combinar uma coisa aqui com você a gente já vai ter que combinar outra live porque assim a gente está nos três minutos finais eu faço um compilado aqui Rogério isso não faço um compilado mas já queria combinar com você uma nova data um novo dia para a gente voltar a conversar como está havendo essa dinâmica de pedidas provisórias vai sair mais coisa já era para ter saído mas vai sair mais coisa mas deixa eu aproveitar aqui só rapidinho me dê dois minutos que eu faço o compilado aqui a questão da antecipação de feriados também você que é empregador você pode antecipar os feriados então vamos lá existe um feriado de 7 de setembro você consegue antecipar esse feriado de 7 de setembro para o seu empregado o que significa isso? você tem que comunicar com o funcionário que você está antecipando o feriado com 48 horas de antecedência e aí chega agora ele fica em casa não trabalha porque ele está curtindo o feriado dele de 7 de setembro e quando chegar o dia 7 de setembro ele trabalha normalmente por quê? porque ele já antecipou esse feriado essa antecipação vale para todos os feriados não religiosos se tiver feriado religioso precisa de autorização do empregado permitindo essa antecipação questão de banco de horas a medida provisória autorizou o que a gente chama de banco de horas negativo o que significa isso as horas que o empregado não trabalhar ele pode compensar posteriormente ou seja hoje eu não estou trabalhando é as 8 horas de trabalho quando essa crise acabar eu vou ficar devendo para o meu empregador 8 horas no dia de hoje então eu vou poder trabalhar mais 2 horas dessas por dia por até 18 meses até compensar essas 8 horas que eu tenho de um dia de trabalho se você for passar uma semana toda você vai ter 44 horas então trabalho 2 dias hoje 2 dias amanhã 2 dias depois até acabar essas horas todas que eu estou devendo para o meu empregador certo? e teve também a questão da prorrogação dos acordos coletivos de trabalho então se sua convenção coletiva da sua categoria está se vencendo agora ou nos próximos 180 dias a medida provisória autorizou a livre escolha do empregador a prorrogação por mais 90 dias eu estou te falando isso porque existem muitos direitos que estão previstos em convenções coletivas que não são direitos oriundos de lei e que os empregadores acham que necessitam manter esses direitos não se não há convenção coletiva nova não há que manter esses direitos porque não pode já existe um entendimento pacificado que quando acaba a vigência de uma convenção coletiva ela não se prorroga no tempo certo? então acabou a convenção coletiva não há mais necessidade de pagar esses direitos ao empregado a não ser que o empregador queira ir pelo prazo de até 90 dias certo? tem outras coisinhas aqui que eu coloquei no roteiro mas de fato o tempo está acabando a gente acha que o tempo é longo mas não é Gustavo já está rolando a hashtag volta Gustavo vamos fazer o seguinte Gustavo muito obrigado muito obrigado mesmo muito esclarecedor sendo simples sem complicação indo direto ao ponto eu acho que vale muito a pena a gente fazer uma nova live atualizando alguns fatos que estão sendo atualizados a cada momento e também para que a gente possa abordar e responder muito mais perguntas que choveu perguntas aqui gente vai lá no feed das lives aí na conta do Sebrae atende bota lá o hashtag volta Gustavo eu estou vendo para ver se vocês querem ver o jeito que você precisar você sabe estou à disposição de vocês sou um fã incondicional do Sebrae há muito tempo já fiz vários cursos do Sebrae faço os cursos do Sebrae recomendo os cursos do Sebrae então saiba que estou aqui à disposição de vocês do que você precisar para tocar o tambor eu estou indo e se tiver alguma dúvida do pessoal pode entrar em contato comigo mandar um inbox que eu respondo também e estou aqui à disposição quando você quiser marcar estou à disposição e fique sabendo também que está o tempo todo saindo novidades legislativas então assim tudo o que eu estou dizendo aqui infelizmente de hoje para amanhã pode haver algum tipo de alteração e se estiver informa e tenta se comunicar com todo mundo bacana então gente essa live vai estar gravada está gravada aí no perfil do Sebrae vai ficar por 24 horas e acho que Gustavo vai autorizar que a gente também coloque no YouTube para vocês assistirem tem algum problema Gustavo não de jeito nenhum está autorizado muito obrigado gente vai lá do portal Sebrae Atende você vai presente com você aproveita tudo Gustavo muito obrigado mais uma vez segue aí Sebrae Atende e até a próxima gente um bom dia até a próxima abraço obrigado obrigado tchau 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 tchau